Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a minha opinião a respeito do investimento em imóveis. Se ainda vale a pena e qual a melhor maneira possível de se investir nesse tal de mercado imobiliário. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você se inscrever agora. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Aproveita e já ativa o sininho pra receber uma notificação por e-mail a cada novo vídeo que eu postar. E se você já é inscrito, deixe o seu like, clique no gostei aqui embaixo se você curtiu o tema desse vídeo. Porque aí o YouTube entende que esse assunto é relevante e acaba distribuindo esse vídeo pra muito mais pessoas que assim como você, quer alcançar a riqueza, beleza? Mercado imobiliário é um tema polêmico mesmo. Enquanto algumas pessoas falam que é o melhor investimento de todos os tempos, outras pessoas dizem que jamais comprariam um imóvel físico. Porque isso aí é perda de dinheiro. E aí a gente fica meio perdido, não sabe bem o que pensar, não é mesmo? E é exatamente por isso que eu vim fazer esse vídeo pra mostrar a minha visão pra vocês. Então vamos lá. Há pouco tempo o Brasil passou pela maior crise econômica de todos os tempos. E a gente viu o preço dos imóveis serem reduzidos em 30%, até 40% em alguns casos. E obviamente você não viu isso nas propagandas das imobiliárias, ou seja lá onde for que você foi pesquisar preços de imóveis. Claro, as imobiliárias elas não vão colocar o preço muito mais baixo. Mas se a gente pegar o preço de fechamento da negociação de vários imóveis, a gente consegue perceber esses preços, essa grande discrepância que teve. E por mais que a situação já tenha melhorado um pouco, o mercado imobiliário ainda está patinando e não conseguiu pegar tração de crescimento. E eu acredito que vá continuar assim pelo menos até a definição das eleições. Porque só a partir de lá a gente vai conhecer o novo presidente da república e vai conseguir ter uma noção de quais serão as políticas públicas que vão ser adotadas pelo novo governo. O que é essencial pro setor. Mas o cenário já deu sim uma boa melhorada. A maioria dos imóveis são comprados via financiamento imobiliário. E lá no auge da crise, o máximo que a gente poderia financiar do valor do imóvel era 30% justamente do preço do valor do imóvel. Hoje a gente já consegue financiar até 80%. Então é muito mais fácil eu conseguir comprar. A entrada que eu tenho que dar é muito menor. Além disso, os juros dos financiamentos imobiliários, eles estavam na casa de 10% até 11% ao ano. Hoje a gente já encontra, até pela caixa, pelo próprio sistema financeiro habitacional, taxas na casa de 8% e pouco. A caixa poucas semanas atrás anunciou a nova taxa de juros de 8,75%. E também se a gente for pensar na nossa taxa básica de juros, na taxa Selic do Brasil, ela saiu da casa de 14,25% pro patamar atual que é de 6,5%. Então foi uma queda de mais de 50%. Com isso as dívidas de várias empresas estão com juros bem menor e as pessoas estão pagando juros bem menores em alguns casos. O que faz sobrar mais dinheiro pra essas pessoas investirem, pra essas empresas investirem e expandirem os seus negócios. E talvez o mais importante, durante os anos de 2015 e 2016, praticamente 100 bilhões de reais foram sacados da caderneta de poupança. Mas esse ciclo já se inverteu. Desde 2017, a poupança está tendo uma captação positiva. O que isso significa? Que as pessoas estão investindo mais na poupança do que sacando dinheiro dela. E isso, obviamente, é péssimo pro investidor, mas é ótimo pro setor imobiliário. Porque por lei, 65% do valor investido em poupança, os bancos têm a obrigação de fornecer esse valor pra fomentar o mercado imobiliário. Isso faz com que tenha mais dinheiro disponível pra financiamento e quando tem a oferta maior do que a procura, os juros vão cair. Além disso, o governo mudou algumas regras que tendem a acelerar essa retomada do mercado imobiliário. Mas antes de falar exatamente sobre elas, eu quero deixar bem claro que eu não considero vantagem a gente investir no mercado imobiliário através dessa compra direta de imóveis, como a gente está acostumado a ver por aí. Senão, o dinheiro investido no mercado imobiliário, às vezes, comprando um imóvel vai comprometer todo o seu patrimônio. E aí é muito dinheiro numa coisa só. Particularmente, eu prefiro investir no mercado imobiliário através de fundos imobiliários. Porque assim, investindo mil reais, às vezes, eu consigo ser dono de parte de dezenas de imóveis. Eu recebo um rendimento desse fundo imobiliário todo mês, que funciona exatamente como um aluguel. E detalhe, totalmente isento do imposto de renda. Aliás, se você ainda não conhece essa modalidade de investimento, os fundos de investimento imobiliário, também conhecidos como FIIs, e você quer um vídeo aqui no canal explicando justamente sobre isso, deixe aqui na área de comentários a hashtag quero vídeo sobre FII. Se vocês realmente quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando tudo sobre FIIs, beleza? Foram duas as mudanças que o governo fez. A primeira é relacionada à poupança. Até há pouco tempo atrás, como eu comentei para vocês, 65% do valor investido na caderneta e poupança, os bancos teriam que destinar ao setor imobiliário. Só que não tinha uma regra perfeitamente de quanto tinha que ir para financiamento e quanto poderia ir para outras atividades. Então, o que os bancos faziam? Uma parte desses 65% eles emprestavam via financiamento imobiliário e outra parte eles investiam em CRIs, em LCIs, que são modalidades de investimentos ligadas ao setor imobiliário. Agora não, agora tem uma definição. Esse 65% do valor investido na poupança tem que ser diretamente direcionado para o financiamento imobiliário, para o crédito imobiliário, justamente para fomentar essa volta, essa retomada, o crescimento do mercado imobiliário. E aí, como a gente já tinha falado anteriormente, com mais dinheiro disponível para financiamentos, os bancos vão acabar reduzindo os juros. A segunda mudança é sobre o FGTS. Talvez você saiba, talvez não. Mas a gente consegue amortizar parte dos financiamentos imobiliários de dois em dois anos com o dinheiro que a gente tem disponível no FGTS. E, com certeza, é muito melhor fazer isso do que deixar o dinheiro rendendo 3% ao ano por lá. Só que existe um teto para o valor do financiamento para a gente conseguir fazer essa amortização com o FGTS. Até pouco tempo atrás, esse teto era de R$ 950 mil. Então, se eu tivesse, por exemplo, o financiamento de um imóvel de R$ 1 milhão, eu não poderia fazer essas amortizações. Agora, esse teto passou para R$ 1 milhão e 500 mil. Isso tende a dar mais uma acelerada, uma tracionada nessa retomada do setor. Em resumo, os imóveis ainda estão com preços baixos e a regulação do setor melhorou bastante para os investidores. Então, é um excelente momento para você montar uma exposição de investimento no mercado imobiliário. Até com pouco dinheiro, se quiser, através dos fundos imobiliários. Gostou desse vídeo? Se você realmente curtiu, clique no gostei aqui embaixo e compartilhe com seus amigos que têm uma visão um pouco distorcida desse mercado. Um grande abraço e até mais!